Vamos lá então, é o último capítulo de Salomão, aqui vai falar sobre a morte dele, 40 anos de serviços, lógico que está bem resumido aqui, em crônicas, lá em Reis, o primeiro livro de Reis tem mais coisas, 8, 9, tem bastante coisa sobre a vida de Salomão, aqui é bem mais curto, a ideia mesmo é a partir de Davi, que foi a mais longa biografia, podemos dizer assim, que o cronista fez, mas elevar esta linha messiânica até Jesus. Então, passando pelos reis, por aqui, nós vamos ver, já no próximo capítulo, nós temos a divisão do país, norte e sul, Samaria, Jerusalém, e aí os reis começam a se dividir e coisas interessantíssimas e horríveis vão acontecer, infelizmente, para o povo de Israel. A ideia era, se você não se desviar, se você guardar os meus mandamentos, se você andar comigo, se você tiver o coração íntegro, vai dar tudo certo, não tendo nada disso, o coração, a vida não vai ser boa. Aqui é interessante que o cronista não se preocupa em mostrar o lado negativo de Salomão, ele menciona rapidamente, menciona algumas passagens simples, a oração, o templo, as construções, e não menciona algumas coisas que o livro de Reis menciona. Ele cobrou um tributo alto das pessoas, escravizou muita gente, e aqui aparece, nesse capítulo 8 mesmo, nós acabamos de ver, no outro bloco. Ele se casou com várias mulheres e concubinas, ele se afastou de Deus, ele adorou outros deuses, o que Davi não fez, e ele abriu uma porta tremenda. Seus casamentos com princesas e rainhas de outros países, com outros deuses, complicou bastante a história do povo de Israel. Mas aqui ele recebe uma visita ilustre, a rainha de Sabá. Há um quadro bonito aqui, gostaria que o editor colocasse, eu gosto muito desse quadro, é bonito, porque já mostra o trono de Salomão. Continue mostrando, por favor, mostre de novo. Aqui, então nós encontramos a rainha subindo ali, cheia de presentes. Aqui estão os leões, os seis leões nas escadas, seis degraus. O seu trono de marfim, ali estão os levitas cantores, o seu palácio real, a sua casa real, que está ali. E foi receber a rainha de Sabá. A rainha de Sabá ouviu as muitas coisas de Salomão, a fama de Salomão. E já nos versos anteriores, nós vimos, em capítulos anteriores, que ele se tornou conhecido, o nome dele se tornou famoso, um excelente administrador. Apesar daquilo que eu já mencionei aqui. Então, ela veio a Jerusalém prová-lo, com perguntas difíceis. Com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, de ouro em abundância, pedras preciosas. Compareceu diante de Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Ela devia ter muitas perguntas para fazer para Salomão. Que perguntas que você faria para Salomão, se você tivesse um encontro com ele hoje? Que perguntas você faria? Não sei. Mas que perguntas ele poderia responder também, sobre a criação, sobre a atuação de Deus na criação, a veracidade da criação, talvez. Perguntar sobre isso. A sabedoria era grande, ele sabia discernir entre o bem e o mal. E ela o encheu, o cravou de perguntas. E o verso 2 diz assim, Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas. É um verdadeiro Leandro Quadros, né? E nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. O conhecimento era enorme. Salomão tinha a sabedoria mesmo que Deus havia lhe dado. E aqui, vendo, pois, a rainha, que interessante esse verso 3 e 4, porque foi a atitude dela diante das respostas que Salomão dava. Vamos para essa câmera aqui. Vendo, pois, a rainha de Sabá, a sabedoria de Salomão e a casa que edificara. Olha que detalhes, né? A casa, a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, os trajes deles, os seus copeiros e os seus trajes, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor ficou como fora de si. A expressão forte da Bíblia. Ela viu todas estas coisas que estavam acontecendo com Salomão, além das perguntas que ela fez, que obteve respostas satisfatórias. Nada do que ela perguntou foi difícil, foi muito profundo. E Salomão tirou de letra, como a gente diz. Mas ela vendo todas estas coisas, como eles eram bem tratados, como todos ali tinham dignidade, como eles se arrumavam. Ela ficou fora de si. Ela disse, puxa, que coisa, onde é que nós vamos encontrar um outro rei como esse aqui, né? E a sua fala foi bem interessante. Ela começa dizendo assim, foi verdade, né? Verso 5. Foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria no que se falava. Ela já não acreditava. Tamanha sabedoria. Ela não cria no que se falava. Até que vim e vi com meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade da grandeza da tua sabedoria, sobrepujas a fama que eu vi. Por isso que diz assim, ela ficou fora de si. Como é que pode ter tanta sabedoria? Não, ele pediu sabedoria para Deus. E quando eu estava na escola fazendo o seminário teológico, a primeira graduação, eu orava todo dia dizendo assim, Senhor, dá-me a sabedoria de Salomão. Me dá a sabedoria de Salomão. Porque era muito difícil estudar grego, hebraico, a história, a história eclesiástica, a história da reforma, as aulas teológicas, a teologia sistemática, profecias, saúde, família. E a gente tem dificuldade, claro. Senhor, dá-me a sabedoria. Eu pedi isso durante muitos anos e parei de pedir um tempo agora. Não agora, mas depois eu voltei de novo. Senhor, me dá a sabedoria, me dá a sabedoria. Eu preciso de sabedoria. Cernir entre o bem e o mal. Acho que esse é um grande perigo para a humanidade. Cernir entre o bem e o mal. Hoje esta linha entre o bem e o mal está muito tênue. Ela é muito simples. E parece que para algumas questões ela já não existe mais. É a tal da ética situacional. Depende. Depende. Você vai mentir? Depende. Depende. Vai roubar? Depende. Vai criticar? Depende. Depende. Tudo depende. Vai ser fiel? Depende. Essa é a ética da situação. Depende da situação. Então eu vou me fazer assim ou vou me fazer assado? O que espantou o coração desta mulher, desta rainha, foi justamente a sabedoria. Cernir entre o bem e o mal. A linha é bem visível. E eu peço isso a Deus todos os dias. Eu peço a Deus que esta linha entre o bem e o mal seja vista. Que não haja dúvidas. Que não fique ali como que embaçada. E quanto mais você estuda a palavra de Deus, mais você terá a capacidade de enxergar esta linha entre o bem e o mal. E ela vai dizendo aqui. Eis que não me contaram a metade da grandeza. Verso 7. Felizes os teus homens, felizes os teus servos que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Verso 8. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no seu trono como rei para o Senhor. Olha que interessante esta visão dela. Então o Senhor teu Deus, bendito seja ele, porque ele se agradou de ti, para te colocar no reino como rei para o Senhor. Teocracia. Rei para o Senhor. O Senhor é maior do que Salomão. O Senhor é maior do que o rei. Porque o teu Deus ama Israel para o estabelecer para sempre. Por isso te constituí o rei sobre ele, para executar justiça e juízo. Então ela deu ao rei os seus presentes, 120 talentos de ouro, especiarias em grande abundância e pedras preciosas. E aqui um comentário do cronista. E nunca houve especiarias tais como as que a rainha de Sabá deu ao rei. Nunca a cozinha teve tanta coisa boa. E algumas especiarias também de cheiro, de perfume, não é? Os servos de Irã, então fala que pegaram um gorudiofir, madeira, uma porção de coisas. E Salomão fez, deu a ela, verso 12, a rainha de Sabá, o equivalente a tudo que ela tinha trazido e dado para ele. E muito mais, diz o verso, do que ela desejou e pediu. E termina assim. Assim voltou e foi para a sua terra ela e seus servos. De que maneira ela chegou na sua terra, não é? Ela aqui diz bendito o Deus. Ela reconheceu que a sabedoria de Salomão vinha de Deus porque ele deve ter falado isso para ela. Seguramente ele deve ter falado isso para ela. Minha sabedoria vem de Deus. E rainha de Sabá, quando Deus me disse para pedir qualquer coisa, eu pedi sabedoria. Eu não pedi riqueza, eu não pedi nada. E ele me deu a riqueza. Ele me deu a riqueza. Bom, e a riqueza de Salomão agora. Como é que eu posso usar as posses para trazer honra e glória a Deus? Essa é uma pergunta, não é? Ele tinha muita riqueza. Como é que eu, com as posses que eu tenho, posso honrar a Deus? Posso não ter nada. Posso ter um pouco, posso ter muito. Como é que eu honro a Deus com a riqueza? Muita gente acha que a gente deve viver para juntar ou para ajuntar a riqueza, dinheiro. Dinheiro é poder, não é? Comunicação também é poder, mas dinheiro é poder. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais eu posso mandar fazer aquilo que eu quero. Eu quero viajar, eu quero comprar uma empresa, eu quero vender, eu quero mandar o funcionário de ir embora, eu quero contratar. Mas como é que eu posso honrar a Deus? Bom, Deus tem o seu plano, né? De dizer que você o aceita como Deus, quando você dizima a décima parte das suas rendas. Essa é uma maneira. As ofertas que dizem quanto Deus vale para você, mas também você pode trabalhar pelos outros. Muita gente aí que tem condições, acaba montando ONGs para ajudar pessoas no desenvolvimento. A melhor maneira de ajudar uma pessoa que tem uma condição financeira não suficiente é desenvolvê-la. Alguém de baixa renda é desenvolvê-la para que ela não peça mais, para que ela não dependa mais. Como é que eu posso usar a minha riqueza? Os meus bens, muitos ou poucos, não é? Bens, como é que eu posso usar, né? Riqueza tem problema porque ela pode ser meu Deus, esse é o problema sério. Mas aqui diz que ele fez uma porção de coisas, ele negociava cavalos, ele fazia uma porção de coisas, ouro. Era demais, mas dois versos aqui, duas coisas interessantes. Quero até mostrar aqui na tela para você. É o pavês. Aqui diz que fez o rei Salomão, verso 15, 200 pavês de ouro batido, 600 ciclos de ouro batido, mandou pesar para cada pavês. O que é o pavês? É o que você está vendo aí agora. Pavês é esse tipo de escudo que, essa aqui, lógico, é um pouco de um período mais recente, não daquele período, mas para você ter uma ideia, foi isso que eu achei. É um escudo grande que cobre toda a pessoa. Das flechas e de outras. Hoje a polícia usa alguma coisa parecida, um escudo bem grande que cobre tudo. E diz que ele fez também escudos, está aí a outra imagem, um escudo, um escudo de ouro, vários escudos de ouro, com 300 ciclos de ouro, ouro batido. Fez mais o rei um grande trono, eu já mostrei o trono, não é? De marfim, o cobre o de ouro, seis degraus, 12 leões, nós vimos ali na entrada da rainha de Sabá, fez taças também de ouro, e a prata no tempo de Salomão não valia muito. Olha que coisa impressionante, tinha tanto ouro que a prata não valia. Que benção, Deus deu sabedoria e riqueza para ele. Cuidado com a riqueza, a riqueza pode ser o seu Deus, o dinheiro pode ser o seu Deus, não precisa ser riqueza não, o dinheiro pode ser o seu Deus. Você pode trabalhar em 200 empregos, para ter cada vez mais. E aqui todos os reis procuravam ir ter com ele, verso 23. Assim Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria, verso 22. Cada um trazia um presente, prata, ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos, ele gostava muito de cavalos, né? 4 mil cavalos nas estrebarias, 12 mil cavaleiros. E assim, ele acrescenta que ele morreu. Morreu, 40 anos de trabalho, morreu, teve coisas boas, coisas ruins. E sem dúvida, no final da sua vida, ele acabou se entregando a Deus. Finalmente, depois de passar um período ruim, e Crônicas não fala sobre isso, mas eu quero fazer um apelo para você, para que você entregue seu coração a Cristo. Se você ainda não entregou, entregue sua vida para que ele dirija. Peça sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Vamos pedir isso agora em oração. Pai querido, aceita o nosso coração e dá-nos sabedoria, para que possamos discernir entre o bem e o mal. Isso que mais precisamos, não queremos enxergar esta linha nublada, que faz a diferença entre um e o outro, mas bem clara. E o Senhor pode nos ajudar com o Espírito Santo. Muito obrigado por esta lição da vida de Salomão. Em nome de Jesus, amém. Tchau.